Nada, coluna sagrada, de grande firmeza, casa dedicada a Deus ser eterno. Sempre preservada, fingindo o pecado, antes que nascida, fostes virgem santa. No ventre de doce, de alma concebida, sois a encriadora dos mortais viventes. Sois dos santos porta, dos anjos senhora, sois forte escadrão contra o inimigo. Estrela de Japão, refúgio do cristão. A Virgem criou, desde Espírito Santo, em todas as suas obras, com elas ornou. Ouve, Mãe de Deus, venha a oração. Toque em vosso peito, os amores meus. Santa Maria, Maria dos Céus. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo. Que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais. Longe, Senhor, em mim, os olhos de vossa piedade. Saindo de vossa, amado Filho, o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada conceição, mereçam na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo, vive reina para sempre. Amém.